Olá meus amores, tudo bem? Hoje eu vim falar pra vocês de uma base que eu usei no vídeo anterior meu Eu vi que eu não tinha falado muito dessa base pra vocês, aliás eu não tinha falado nada dela Mas é uma base excelente, uma base muito boa, eu descobri uma maneira ótima de usar ela, que ela dura bastante E hoje eu vou falar mais dela e vou aplicar ela e fazer um teste comigo, com vocês Eu já tenho essa base há algum tempo, mas é só pra vocês conhecerem melhor a base É uma base da Hourglass, essa daqui, segundo o site deles, uma base milagrosa Promete assim, você se livra da oleosidade, ela ajuda nos sinais de idade, ela ajuda com acne, ela ajuda a diminuir os poros Mas, teoricamente, ela tem ácido hialurônico, tá, essa base Teste com ela, com esse produto aqui E eu gostei muito do resultado, achei que ela durou bem mais Então dessa vez eu resolvi usar esse daqui, né, esse balm da Nivea aqui, que eu já tinha feito um teste pra vocês E depois eu passei também o primer da Hourglass também, que eu comprei os dois juntos, tá, mas mesmo os dois juntos Eu não achei que teve uma boa durabilidade As demais questões da base eu achei ótima A cobertura dela, ela é uma pó, assim, ela é uma base Matifying Liquid Power É um pó em líquido Então quando você passa, tem que passar rapidinho, demorou um pouquinho, ela já seca Você não precisa passar pó, entendeu E não precisa reaplicar durante o dia, nem nada Realmente ela segura a oleosidade Isso eu já tinha percebido, é verdade mesmo, tá Então como eu falei pra vocês, agora quanto é melhor a sinal de idade, de acne, isso eu não tenho certeza Eu também não tenho muita acne pra dizer Mas segundo pesquisas deles, sim, ajuda bastante Então hoje eu vim, trouxe essa maquiagem pra vocês E vou falar mais da base, da aplicação dela, vou mostrar pra vocês direitinho Se vocês querem saber como eu fiz essa maquiagem E como que vai ser no final do vídeo que eu vou fazer um update Pra ver como é que ficou depois de várias horas utilizando a base Você continua assistindo o vídeo Eu vou começar aplicando o Nivea Balm Porque se vocês viram o teste que eu fiz com esse Nivea Balm Eu usei junto com essa base, eu achei que ele fez a base durar bem mais do que os... Eu passei na minha pele somente o ácido hialurônico hoje, tá Porque eu não gosto de passar maquiagem sem passar nenhum tratamento embaixo Eu sinto que eu tô agredindo a minha pele Então eu sempre tenho que passar um cero, alguma coisa leve Pra que eu sinto meio que proteja a minha pele da maquiagem Então eu já passei o meu cero, o meu ácido hialurônico E agora eu vou passar o Sensitive Balm Shave da Nivea, tá Agora eu vou passar o Primer da Hourglass também, tá Esse Primer é um Primer mineral e ele tem fator de proteção É porque a base não tem fator de proteção e eu não passei filtro solar antes, tá Eu não gosto de ficar sem filtro solar Eu me sinto desprotegida também Então eu vou passar esse aqui Ele só tem 15, mas é alguma coisa, gente Eu não vou ficar exposta ao sol hoje nem nada Mas eu acho que é muito pouco ainda Mas pra essa experiência eu vou fazer isso, tá Porque eu tenho medo de passar muita coisa e a base craquelar Então vamos ver se vai dar certo assim Olha, ficou bem macia a minha pele Eu esfreguei melhor hoje o Balm da Nivea E absorviu mais rápido, tá Então Esse aqui faz a pele ficar bem lisinha Ele tira os poros Ele prepara Eu coloquei um pump assim Ah, pra quem não sabe A minha cor é a Golden Vou pegar um pincel Pra aplicá-la E bora lá Olha, a gente aplicou muito bem com o pincel Eu não vou precisar retocar nada com a esponja, tá Somente o pincel já deu uma boa aplicação Ela penetrou bem Olha Vou aplicar o corretivo agora E vamos ver se não vai craquelar com o corretivo O corretivo que eu tô usando é o Radiant Cream Concealer da Nars A minha cor é a Custard Pro corretivo eu vou usar a esponjinha, tá Aí eu vou passar o pó aqui embaixo Olha, tá super sequinho Porque essa base é super seca, né E esse corretivo também, ele é bem sequinho Ele seca rápido, ele não acumula Mas eu vou passar esse pozinho aqui Eu aprendi essa técnica que eu estou amando no momento Vou encher de pó aqui É tipo, eles falam aqui nos Estados Unidos, baking Mas é como se fosse cozinhar, né Então fazer com que o pó penetre bem E ao mesmo tempo já tá protegendo a área aqui Pra você fazer a maquiagem dos olhos A gente enche aqui de pó E espera alguns minutos e tira No caso eu vou esperar todo o tempo que eu vou fazer a maquiagem do olho E só no final que eu vou tirar, tá bom Agora vamos fazer o olho Vou aplicar esse anti-aging prime portion Da Uber Decay Passa um pouquinho assim com o dedo mesmo Na pálpebra toda Eu vou usar hoje uma paleta que eu acho que eu não usei em nenhum vídeo Eu fiquei no último vídeo que eu mostrei de paletas Eu fiquei na dúvida, ainda tô na dúvida se eu vou me desfazer dela ou não Então eu vou fazer uma maquiagem com elas hoje Com essa paleta hoje E vocês, pra ver se vale a pena, né É uma paleta linda, olha gente Tem umas cores lindas Mas o único problema que eu acho que é a cor esfarela muito Então vamos tentar fazer uma maquiagem aqui com ela hoje Pra decidir se eu vou ou não E desfazer dela Então vamos lá Fazer uma maquiagem mais dourada, né Dourada com marrom, tá Vamos usar essa cor aqui Pra fazer, chama top Pra fazer um esfumado Olha como ela esfarela, gente Tem que molhar o pincel E bater Porque senão vai espalhar a sombra no seu rosto inteiro E vamos passar aqui em cima Acima da pálpebra, tá Aí com o pincel de detalhe A gente vai pegar esse marrom aqui Que é o Sable E vamos escurecer aqui o nosso côncavo Agora com o pincel de aplicar a sombra Assim, eu vou passar esse gold aqui Dando batidinhas na pálpebra É lindo esse gold, né, gente Vamos combinar Acho que eu não vou me desfazer dessa palheta, não Eu tô passando só no meio, tá Do lado a gente vai passar um outro marrom, tá Vou pegar um pincel assim Pontudinho Pegar esse marrom mais escuro aqui É o Expresso Só um pouquinho que ele é super pigmentado E passar aqui no cantinho Interno E no canto externo também Eu quero que esse dourado fique mais vivo, gente Então eu vou passar um pouquinho de Fix Plus No pincel Agora sim E agora vamos esfumar esse negócio Porque ele tá muito marcado, né Então vamos começar esfumando, esfumando Com muita paciência Eu vou esfumar acima Vou esfumar do lado Deixar tudo bem É... Como que fala? Deixar tudo bem misturadinho, tá? Eu também tô puxando um pouco aqui, gente Olha, pra esfumar A gente vai fazer um puxadinho aqui, ó Vamos fazer só lá dentro, não Fazer um puxadinho aqui Abaixo do olho a gente vai fazer a mesma coisa, tá Eu vou começar colocando o dourado aqui no meio E os marrons aqui do lado O marrom mais escurinho um pouco, né Já emendando com a parte aqui do lado, ó Puxando pra cima Sempre pra cima Olha, ainda bem que a gente colocou o pó abaixo Que caiu um monte aqui, né Vamos tirar Agora que a gente já aplicou as sombras mais escuras Vamos tirar, né Agora com a mesma paleta Eu vou iluminar abaixo da sobrancelha Vou usar essa cream aqui Terminar dentro do olho aqui Eu vou usar essa cor aqui A nude Eu vou escurecer um pouquinho a raiz do cílio Com esse marrom mais escuro aqui, ó Expresso Olha só um pouquinho o pincel Se não, a gente já limpou Vai sujar Agora eu vou fazer minha sobrancelha e volto já Pronto, sobrancelha feita é outra coisa, né, gente Me sinto bem melhor agora Vou passar um lápis bege na linha d'água Vou usar esse Light Up da Contém 1g Vou usar o meu rímel preferido do momento Esse da MAC Vou usar minha paleta de contorno da Nars Vou usar um pouquinho de pó bronzeador Porque eu achei que fiquei muito branca, sabe Vou mudar um pouquinho de cor aqui Nessa base Vou usar esse pincel aqui Esse da Lorac Tantalizer Então é um pó bronzeador, assim Tem um pouquinho de brilho Vai dar uma corzinha no meu rosto Nessa base eu vou usar esse da Lorac também É cor Prism É um... Meio pêssego Ele é muito lindinho Ele é uma cor, assim Bem discreta Então, vou usar esse pincel aqui Vou passar o iluminador Esse da Mary Luminizer É o Mary Luminizer Da The Balm, actually Vou usar um batom dourado também Da Inglot, que eu adoro Acho que eu nunca usei no vídeo Ele é 161 Mas antes eu vou passar um lápis cor de boca Vou usar esse da MAC Boldly Bear Eu não coloquei este cílio postiço hoje, sabe? Mas Estou me sentindo que está faltando alguma coisa Eu vou colocar o cílio postiço e volto já Prontinho, agora eu estou completa Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado da maquiagem Eu vou fazer mais um update daqui a algumas horas Para ver como que a maquiagem ficou Mas assim, eu estou amando Hoje eu não saí de casa Não fiz nada hoje na rua, né? Só fiz a maquiagem E vou ficar por aqui mesmo Hoje é dia de cozinhar aqui em casa Sem cozinhar para a semana toda Então estou fazendo uma lasanha E estou com a maquiagem ainda Está tudo bem Está tudo ótimo Essa base é maravilhosa Até agora fazem 4 horas mais ou menos Que eu apliquei a maquiagem E até agora está perfeito Depois eu filmo mais um pouquinho Para mostrar para vocês Como que está a maquiagem E a gente tem que retirar no final do dia, tá? Olá, pessoal Estou aqui Em casa Descansando Hoje foi um dia bem corrido, assim Com bastante coisa para fazer E agora eu vou relaxar um pouquinho Vou assistir o último capítulo Do Game of Thrones Que eu adoro Não sei se vocês conhecem a série Mas é show de bola Hoje é o último capítulo Está até triste que vai acabar Mas a maquiagem ainda está jóia, tá? E no final do dia eu volto Para mostrar como é que ficou Tchau Olá, pessoal Voltei Final da noite Agora são 10 horas da noite E são exatamente 8 horas Que eu apliquei a maquiagem E assim, estou muito contente Com isso Vou usar essa combinação sempre Olha só Olha Até o contorno Blush Está tudo no lugar ainda, gente Estou assim E para quem me perguntou Para quem tem pele oleosa Funciona muito bem Olha Está super seca A minha pele não está brilhosa Eu já mostrei várias vezes Para vocês Algumas outras bases Para vocês Algumas outras bases Que deixaram a minha pele Super oleosa Vocês podem ver Que não tem óleo No meu rosto E é isso Se você gostou Clique em gostei Para mim Como sempre Agradeço o carinho E o tempo que vocês gastaram aqui Vendo o vídeo Espero que vocês tenham gostado Que tenha sido informativo E vejo vocês no próximo vídeo Bye Tchau Tchau Tchau